Música Hoje estamos aqui no Franca Decor para apresentar a vocês o Jardim da Sopcaya Poesagismo. É com prazer que apresentamos a vocês novas espécies e também todo o prazer que foi desenvolver esse Jardim de Cumplicidade. O rosa da parede dá o tom lúdico ao Jardim, integrando o homem e a natureza. A primavera é o momento de se abrir para o mundo e florescer o espírito. A Sopcaya traz novidades para vocês neste Jardim. Palmeira Lasteliana, também chamada de palmeira, bronco marrom, belíssima. Ametistas de flores acheadas, que dão um tom, são próprias para sol e meia sombra. O véu de noiva, que é uma pendente que podemos compor tanto em vasos pendentes, né? E também utilizarmos em paredes verdes, como vocês estão vendo agora. Em pátia, que se favorecem também o ano todo. A patoglots, que é aquela orquídea que já comentamos, que cheira chiclete de uva. Toda obra de arte, assim como também consideramos uma obra de arte, tem no início uma fonte inspiradora. E a nossa fonte inspiradora desse jardim, desse momento, foram as angelonas. A partir dessas cores, escolhemos a parede e também todo o restante do nosso jardim. A Sopcaya Paisagismo, ao projetar um jardim, também pensamos principalmente na função que esse jardim vai ter. E sempre ter um banco, sempre temos a preocupação de ter um banco, um caminho que leve até o jardim, para sempre convidar pessoas a estar frequentando esse espaço, para um momento de leitura, para nadorar, para pensar, reflexão. Sempre um espaço, e um espaço colorido e lúdico como esse, assim, favorece as pessoas a frequentarem, repensar mais esses valores de se ter um jardim em casa. O certo jardim só traz felicidade, alegria, gosto pelo bem, pelo bom executado. Só união e só coisa boa. Tchau, tchau.